Oi pessoal, hoje eu vim gravar o primeiro vídeo de compreenda aqui no canal. Eu vou mostrar algumas coisas que chegou no mês das crianças, então bora lá? Eu sempre faço compra tanto no Brasil ou fora do país. Sempre que chegar uma comprinha diferente, eu vou mostrar pra vocês. Essas coisas que eu vou mostrar hoje, eu comprei nessa da Gearbest. Gearbest é uma loja lá na China que é da internet. Quando a gente faz compras em outro país, o produto pode ser tributado ou não. Tributação é uma taxa que se paga para retirar o produto no correio. Geralmente o produto que é comprado acima de 50 dólares pode ser tributado. Compras baratinhas raramente é tributado. As compras que eu vou mostrar nesse vídeo, elas não foram tributadas. O primeiro produto que eu vou mostrar é esse pãozinho aqui. Ele é muito macio de apertar, tem um cheiro maravilhoso de pão. Os olhos dele são feitos de chocolate. Ó. E aqui em cima parecem fatias cortadas do pão de forma. Então eu vou mostrar o próximo produto. A próxima comprinha que eu vou mostrar é esse gatinho aqui. Ele é muito macio, é muito bom pra brincar. E ele parece que está dormindo. Ele é muito macio, ele foi baratinho. Os olhos dele parece que está dormindo. E ele é muito macio, dá pra pensar, fazer carinho na barriguinha dele. Então vamos pro próximo produto. Gente, esses ovos aqui, a gente comprou pela internet pra minha irmãzinha Letícia. Pra ela brincar, se divertir. Ele tem uma forma geométrica e cores dentro deles para mudar. Tem o quadrado, o trapézio, o diamante, o círculo e o losangulo. Então vamos pro próximo produto. O próximo produto que eu vou mostrar é esse panda. Ele é muito fofinho. A gente comprou para a Letícia brincar, se divertir. Letícia gosta muito desse ursinho pra fazer carinho, pra brincar com ele. Ele é muito fofinho. Ele está comendo plantas, o rabinho dele. Ele tem essas listras, os olhos dele. Então é um presente muito lindo para quem gosta de brinquedos, de ursinho de pelúcia. Então pessoal, todos os produtos que eu mostrei nesse vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. O nome da loja, se tem interesse de comprar. Se você for comprar, vai ajudar a passar a espazes por responsáveis. Para a tia, para o tio, avô, avó. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder toda a diversão. Tchau, tchau.